Palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 13 versículos 54 a 58 Naquele tempo dirigindo-se para sua terra Jesus ensinava na sinagoga de modo que ficavam admirados e diziam de onde lhe vem essa sabedoria e estes milagres não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? Ficaram escandalizados por causa dele Jesus porém disse um profeta só não é estimado em sua própria pátria, em sua família E Jesus não fez ali muitos milagres porque eles não tinham fé Caríssimo irmão, caríssima irmã Imagine em Nazaré, Jesus ficou conhecido como Nazareno ainda que não tenha nascido lá Imagine em Nazaré uma cidade pequena e como todas aquelas cidades pequenas com muitas fofocas para lá e para cá E chega alguém que tinha ido para outro lugar e volta a sua terra Como até hoje ocorre em cidades pequenas Quando chega alguém que estudou um pouco Mas não é o filho de fulano, de fulano Assim aconteceu com Jesus Como é que se podia imaginar? Aquele que é o filho do carpinteiro A sua mãe muito conhecida E chega com pregação, com milagres E no entanto, mesmo fazendo esses milagres E com a pregação vigorosa do reino de Deus O Senhor não era acolhido, não era aceito E o povo não teve fé O povo não o recebeu Esse é o grande desafio de nossa vida A responsabilidade que temos De ir atrás do Senhor Sabendo que a sua mensagem É carregada de simplicidade, de pequenez E é bom aproveitar a força deste Evangelho Para não diminuir a quem quer que seja Especialmente as pessoas simples Que na sua imensa sabedoria Conduzidas a essas pessoas pelo Espírito Santo Nos abrem os olhos para compreender As realidades do reino de Deus Nos dão a possibilidade para viver com fidelidade Dentro deste reino e segundo os valores Do mesmo reino de Deus É palavra de vida eterna Amém 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 Amém